Fala galera mais o Horizon Chaser em português então galera deixa o like e ativar o sininho então turma esse jogo é super incrível tá pra jogar aí muito ainda tô em São Francisco ó tem esse carro assim esse carro parece carro de oferta assim tô ajeitado galera bora vai nossa galera vai passa 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 nossa não carro vai nossa que carro desacelerado vai gente eu tô tem que colocar apertando no botão e não vai nossa o carro falou caramba nossa que carro é esse daqui a pouco vai falar palavrão tomar que ele não fala nenhuma palavra nenhuma pista em décimo lugar vamos nessa segunda volta eu tenho chance de ganhar eu tenho chance de ganhar nossa última volta não quer dizer tenho três voltas e eu tô em quinto lugar não carro gente só ganhar nessa eu posso né tentar pela segunda chance aqui no canal aqui no canal pelo Miguel Lima 2 sempre tem chances por que gente hoje eu tô hoje tá azar por que gente eu não quero vou perder eu vou perder dá licença carrinhos tchau próximo próximo tô em próximo não cara você pode atravessar sobre predas vocês são mágicos com os bols com ai não vai acabar combustível obrigado não cheguei em quinto não acreditando mas eu posso ser por que gente que isso nossa gente que que é isso nossa gente nossa cruzador cruzador e não cruzador bom gente já volto eu acho que não dá azar aqui na outra precisa deu azar nossa sai sai ai não quem é o culpado em fazer isso comigo ai que isso ai eu tô tô indo melhor agora essa aqui você não sou tudo mas eu tenho que confiar na minha sorte ou não nem tem que confiar na minha sorte eu tenho que confiar no carro nossa confio eu vou confiar no meu carro porque pra tu eu sei que meu carro seja veloz mas eu não quero ficar batendo né agora eu tô cair pra sétimo lugar galera pedro em galima dois tem muitos vídeos né daqui a pouco vai ficar todo dia vídeo mas é só as vezes que pedro em galima dois tem vídeo gente vocês estão perguntando mas pedro tem vezes que passa dias ou semanas você tá postando vídeo é porque gente é pra poder ter um momento de alegria nossa gente eu tô batendo mas eu queria ganhar mas eu não importo o que importa é sua velocidade vai ônibus tá aqui chamando de ônibus nessa palavra não sei falta o último carro vai vai você é o último não que tristeza em terceiro lugar eu deveria tá nossa falta aquele carro não cadê o carro cadê o carro cadê o carro perdi o carro perdi o carro bem essa da b mas ainda bem que essa ai deu só tipo um pouco pra mim cadê o carro nossa gente do céu que que é isso galera vamos nessa última corrida eita tá branco 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 tá branco tá muito escuro tá uma nebrina tá uma nebrina tá branco melhorou ufa assim vou bater meu carro e todo mundo vai bater e todo mundo terá um acidente nossa 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 gente ah ah nada nada não 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 é nada não é nada não eu tava fazendo algo sem motivo eu tenho que pensar antes que eu pega mais gasolina tô cheia de gasolina eu sou uma ferrari 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 nunca desiste eu sou um próximo eu sou um próximo quem é o próximo a ser aqui vocês serão próximos nossa meu carro é bem veloz eu ultrapassei você ultrapassei você ultrapassar ultrapassar última volta última volta uma ai gente então na primeira na segunda corrida No São Francisco Foi azar E na segunda foi sorte Em segundo lugar e em terceiro lugar é sorte pra mim Mas em lugares tipo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20 É o azar Então só em primeiro, em segundo e terceiro Que é sorte Pra mim E eu tô com sorte nas duas corridas E uma azar Dá licencinha Vai, vai, isso, isso Ganhei Bom gente, isso foi o vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenha alegrado o seu dia Tô parecendo o Lucas Neto falando Mas espero que vocês tenham gostado E deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho Se você quiser que eu traga mais jogos E eu ia falar algo Sobre o jogo do Nick Foss Irmão, seu anjo E o carro potente 3D Que é o Que o nome é O carro potente O carro rosa potente 3D Então Eu escolhi o vídeo Porque o meu pai falou Falou algo errado Ensinando as crianças a usar cartões Seu pai Ele falou Que tem que Que eu falei Baixar e comprar Aí eu falei Tem que usar o cartão CD e tal Eu tinha falado uma palavra errada E meu pai falou Tem que completar todos os dados E dar o meu cartão do banco Bom gente É melhor não fazer isso Jogue no Xbox 360 Assim como eu Porque É melhor Que ficar fazendo besteira E fazendo crimes Bom gente A gente vai voltar aqui pra correr Voltar pro lado original Olha 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 Esse é o menu principal Eu acho Como é que Basta Esse aqui É o menu principal E bom gente Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau